DJ NCH, é o brabo, é o brabo, é o brabo DJ NCH, é o brabo, o moleque é foda NCH, toca piranha, escuta, resta Cadê o beat? Cadê o beat DJ? Acorda caralho Eu entrei foi no iFood, papi de uma marmita Entrei foi no iFood, papi de uma marmita Quando eu abri o portão, era a puta da raíça Quando eu abri o portão, era a puta da raíça Quando eu abri o portão, era a puta da raíça Quando eu abri o portão, era a puta da raíça Quando eu abri o portão, era a puta da raíça Só as exclusiva, caralho Acompanha, só não se pete Só as brava, caralho Come eu, goza em mim Come eu, goza em mim Mete na chota, encontada com a vara, pirim-pim-pim Come eu, goza em mim Come eu, goza em mim Mete na chota, encontada com a vara, pirim-pim-pim Nossa, nossa, nossa Que peru guloso Acabei de dar o cozinho e tu já quer fuder de novo Nossa, nossa, nossa Que peru guloso Acabei de dar o cozinho e tu já quer fuder de novo Come eu, goza em mim 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 Mete na chota, encontada com a vara, pirim-pim-pim DJ NCH, é um brabo, é um brabo, é um brabo Acabei de dar cozinha e tu já quer fuder de novo Nossa, 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 que peru booso Acabei de dar cozinha e tu já quer fuder de novo O moleque é foda DJ NCH, é um brabo, é um brabo, é um brabo DJ NCH, é um brabo, é um brabo O moleque é foda NCH, toca piranha, escuta, resta Cadê o beat? Cadê o beat, DJ? Corda, caralho Eu entrei, foi no iFood, papi de uma marmita Entrei, foi no iFood, papi de uma marmita Quando eu abri o portão, era a puta da raíssa Quando eu abri o portão, era a puta da larissa Quando eu abri o portão, era a puta da larissa Quando eu abri o portão, era a puta da larissa Quando eu abri o portão, era a puta da larissa Só as exclusiva, caralho Acompanha, só não se pede Só as brava, caralho Come eu, goza em mim Come eu, goza em mim Mete na chanta, encontada com a vara piripipi Come eu, goza em mim Come eu, goza em mim Mete na chanta, encontada com a vara piripipi Nossa, 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 que peruguloso Acabei de dar o cozinho e tu já quer fuder de novo Nossa, 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 que peruguloso Acabei de dar o cozinho e tu já quer fuder de novo Come eu, goza em mim Come eu, goza em mim Come eu, goza em mim Mete na chanta, encontada com a vara piripipi Come eu, goza em mim DJ NCH É o brabel, brabel, brabu DJ TCH, é o braça Tu já quer fuder de novo Goza, goza, goza Que peruguloso Acabei de dar o cozinho e tu já quer fuder de novo